Feliz Natal 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 Inspiração, espaço de cada verso Nas galáxias a sonhar sozinho Com os erros que fizeram só meus Adeus, amor, adeus Não sei viver sem ti Vou, vou, me encontrar Não sei viver sem ti Sem esse teu olhar Sem esse teu sorrir Foi bom eu te encontrar Não sei viver sem ti No riquei que te vi E que me apaixonei Meu coração bateu Tão forte que eu pensava Não sei viver sem ti Foi bom eu te encontrar Não sei viver sem ti Vem, viver, vida, amor O tempo que passou Não volta nada Só o Deus que me enloucavou Mas para nós que vou Esta questão Vem, viver, vida, amor O tempo que passou Não volta nada Só o Deus que me enloucavou Mas para nós que vou Esta canção Música Música Eu nasci para a música Para poder sorrir e sonhar E se escondares com a atenção Tens um café Tens um café do teu coração Na minha música Feliz Natal Feliz Natal Tenha um Feliz Natal Um amor novo cheio de coisas boas Muita saúde, muita alegria Tudo de bom nas vossas vidas Feliz Natal Feliz Natal Tenha um Feliz Natal 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 Feliz Natal